Bom dia pessoal mais um capítulo aqui coisas do Souza fizemos nossa coleta na rua hoje já de manhã mais ou menos uma hora de fazendo caminhada fazendo academia no campo de futebol próximo e já fizemos a coleta após isso vou mostrar para vocês e que é que eu coletei nessa segunda-feira data estelar 30 de novembro de 2020 2020 o ano da pandemia tomara que seja só esse ano né gente é vou mostrar para vocês aqui presta atenção vamos lá gente é olha as bitucas 185 bitucas tampa de refrigerante e de lata pets refrigerante e outras mais várias umas 15 aqui massa e carteira de cigarro em torno de 8 canudo de plástico jogado na rua meia dúzia meia dúzia cinco cinco copos descartáveis quantos nem contei embalagem tetrapaque de leite de bolo embalagem de diversas sacolinha de plástico plástico sacolas de plástico sacos de plástico a máscara contra convite latas refrigerantes e alumínio esse é reciclável aqui ó essa aqui ó essa aqui é a coisa que eu uso para catar ó tem que proteger a mão né o sujeira mas eu cigarro tem química aqui ó papéis que é reciclado também recicláveis e hoje foi o dia da peças de veículos ó temos aqui no mínimo três três peças de veículo mangueira suporte de rádio e alto-falante eu tô catando isso aqui que eu vou reciclar isso aqui vou usar ó comecei catar também a outra máscara aqui ó eu nem tinha visto outra máscara chinelo olha e tudo se acha na rua em 20 30 minutos não foi mais que isso de catança e coleta mais gente para fazer esse trabalho hein eu sou uma formiguinha apenas uma formiguinha já fez isso aqui se imagina um monte de formiguinha vai vai valer vai catar para caramba hein e mostrando também como exemplo papel pessoal uma pessoa fazendo serve como exemplo por isso que eu tô fazendo ok é obrigado por hoje vamos continuar na luta por um mundo sem lixo na rua por um mundo sem bituca na rua um abraço gente fica com deus até o próximo